Bi não tem nada que combine Que nojo Mas enfim Quem aí vai pegar a skin SS da Blood Queen Pois é Eu não vou Mas está no precinho Se fosse vocês Aproveitado Baratíssima Acessível A todos Eu amo a Mainetise Sempre pensando em todo mundo Não sei como que vocês Reclamam dela Tipo Dor Mamãezona Com a Mainetise Por que que essa puta não passou Ih Batra Agora tu se fodeu Beleza Tu se fodeu Ai Não se fodeu não Se fodeu sim Ai Isso Ah A Gayzinha está ali Meu Deus do céu Já vou lá encher o saco dela Mas eu vou quebrar isso aqui Porque vai me atrapalhar Que eu sei Isso aqui vai me dar uma dor de cabeça Ela jurando que esse hit ia pegando Ai já foi salvar Toma Tanca mesmo Que eu já tenho Blink Exatamente Oh meu Deus Não Não seja atropelada Não Ai Achei que ia pegar Nossa Mas ele ia errar Porque ele usou Flywheel Nossa Achei que eu fosse ser muito atropelado ali Sinceramente Brito Ah Agora ele fica fazendo esse looping aqui Eternamente Aberração É o que dá ser pro né gente Não tem nem condições Realmente Realmente Eu não consigo lidar com isso É muita Assim Sabe É tipo assim Já Já nasci pra player Isso é fato Não tem nem o que questionar 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 Queria saber onde é que está Ento. Eu acho que ela vai salvar o Batyr. Eu ia falar que essa Gaze já se levantou, mas eu acho que não, foi a Ento que levantou ela. Salvar Batyr é o quê? Salvar Composer? O Batyr já está a sete palmas do Mario Dance. Ai, elas já saíram daqui. Elas estão lá do outro lado. Achei. Olha o hack, mano. O hack do jogo. Dá para ver do outro lado da parede. Pá, cinquenta conto. Apropeladíssima. Não, porque se você quiser tancar para ele, qualquer um de vocês dois já morre. Não sei se a senhorita sobe, né? Mas provavelmente não, senão não estava aí. Fazendo isso. Bi, ele sabe que eu tenho limitações. Achei que ia dar blink, né? Eu também, eu achei que eu ia dar, mas eu não quis porque eu ia errar. Ai, ai. O Maloditz já se levantou uma vez. O Maloditz já se levantou uma vez. Ué, amiga, cadê? Ah, tá aqui. Em pânico com esse blink errado. Ai, meu Deus. É só eu usar um espelho e pronto. Acabou para você, piranha. E eu já achei o paciente, porque ele fica decodificando enquanto eu estou dando o chase, como se eu não fosse ver, né? Ai, é muito comédia esse menino. Ele é muito comédia. Ai, ó. Que engraçadinho. Mas ele é muito engraçadinho. Sobe. Achei que ele ia cair da outra hora. Porque assim, geralmente, quando você coloca o espelho aqui embaixo, o sobrevivente deve pensar que você vai subir, né? Ai, ele pula. Mas esse daí... Fez eu cair no meu próprio mind game. Pronto. Acabou pra vocês. Ah, deu ótimo essa partida. Então vamos para a próxima, né, fios? Vamos lá. Amei o nome da outra. Kill me please. Ok, estarei tentando. Beleza. E eu ainda quero achar o acessório perfeito para essa skin. Esse daqui é melhor do que o outro. Uma coisa mais verdinha, assim. Acho que combina mesmo. Olha só, Russo. Amo que é servo. Meu sonho. Hum. Que linguagem maia é essa? Eles estão falando por código? Porque o Russo não está dando para traduzir. Deve sim. Hum. Eu vou tentar uma coisa diferente hoje. Eu sei que tem alguém lá nas paredes que quebram. Por que que meu ping está subindo? Eu não estou entendendo por que que meu ping está subindo. Em jogo. O que aconteceu? Ah, não. Não dá. É por isso. Nossa. Acabando essa partida. Eu vou fechar esse jogo. Eu vou ir lá para o Genshin. Juro. Não, não dá. É sempre nesse mapa quando eu estou com essa skin. Que que é isso? Já aconteceu isso uma vez. Na outra partida meu ping estava tão bom. Óbvio que os hits não vão pegar Porque ele tá correndo mais rápido que eu Meu Deus do céu, eu odeio jogar com ping alto Isso me estressa mais Do que Me estressa mais eu perder por causa de ping Do que perder porque o cara jogou bem Jogou melhor que eu Ou que eu joguei pior, né Até porque a jogabilidade a gente melhora Já o ping, kkkkkkkkkkk Tenho ódio de ping alto, tenho ódio Tenho ódio Que nojo, que nojo Por que que essa filha da puta não tava batendo antes Que nojo Não, 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 não Jogo filho de uma puta, mano Jogo filho de uma puta, mano Como assim você tem... Não era você que eu tava perseguindo, né? Não, era outro. Por que que eu tô prolongando essa partida se eu vou perder? Meu Deus, eu sou muito burro também, né? Eu sou muito burro de estar usando a Binorma, sendo que eu vou perder essa partida. Só pra perder tempo mesmo. Não, eu sou muito burro. Não, eu sou muito burro. E eu não vou jogar mais. Essa vai ser a partida que vocês estão vendo, que vai ser a segunda e é isso. Eu não vou estar jogando mais. Acho que eu vou estar passando raiva nesse jogo. Filha de uma puta, mano. Jurou. Ping podre desse. Por estresse isso aqui. Por estresse. Ainda empatei. Fodas. Ainda empatei. Imagina empatar pra uma Blood Queen lagada dessa. Não. Joro. Eu me matava, sinceramente. Empatar pra um Hunter que estava extremamente lagado. Meu Deus do céu. Que derrota. E aí. E aí.